Bom, a essa altura do campeonato, a gente já está bem familiarizado com os números racionais. A gente já viu que existe uma maneira natural de enxergar eles dentro de qualquer corpo ordenado. A gente já foi introduzido ao nosso modelo de corpo ordenado completo, que é o corpo dos números reais. E a gente já sabe que existe pelo menos um número irracional, que é o raiz de 2. A gente se dedicou a demonstrar a existência do raiz de 2. A gente já está bastante acostumados ou acostumadas aos números racionais. E agora uma pergunta que a gente pode se fazer e que a gente vai responder agora é como que esses números estão distribuídos pela nossa reta real? Então a gente tem essa imagem geométrica de que R é uma reta orientada sobre a qual os números reais representam pontos. E a gente pode se perguntar como é que os racionais e os irracionais estão espalhados em cima dessa reta. E a resposta que a gente vai dar a essa pergunta nesse momento é a seguinte. A gente vai demonstrar que todo intervalo aberto, não vazio, Então é um conjunto I da forma AB, onde A é menor do que B. Então só para recordar, esse cara aqui são os números reais X que se encontram estritamente entre A e B. O que a gente vai fazer? A gente vai demonstrar que esse conjunto sempre contém tanto números racionais quanto números irracionais. E esse resultado normalmente é mencionado como o resultado a respeito da densidade desses conjuntos. Então nesse primeiro momento a gente pode pensar que densidade de um conjunto significa que ele intercepta ou encontra todos os intervalos abertos. Mais para frente a gente vai ver outras definições alternativas desse conceito de densidade, vai generalizar ele um pouquinho. Mas esse nome, ele traduz justamente essa ideia de que os números racionais e irracionais estão ambos ali permeando toda a reta real. Qualquer intervalo desse de comprimento positivo que eu te der, você vai conseguir exibir tanto um número racional quanto um número irracional que pertencem a esse intervalo. E essa demonstração, ela tem uma ideia geométrica bastante clara por trás, que vale a pena a gente esboçar aqui antes de oferecer a demonstração formal. Então qual que é a ideia? É a seguinte, esse nosso intervalo AB, ele vai ter um certo comprimento positivo. Então a gente chama de comprimento do intervalo essa diferença B menos A. Esse tamanhozinho desse intervalo. O que a gente vai fazer? Se a gente quer produzir, inicialmente vamos pensar no caso racional. Se a gente quer produzir um número racional aqui dentro, qual é a forma geral de um número racional? Ele é M sobre N. Ele é M vezes uma fração da forma 1 sobre N. Então o que a gente pode fazer se a gente quiser garantir que pelo menos uma dessas frações caia aqui dentro? A gente pode escolher um N muito grande. Então a gente sabe que a propriedade arquimediana está valendo no nosso corpo ordenado completo. Então a gente pode escolher um tamanho N de tal forma que 1 sobre N é um comprimento ainda menor do que esse comprimento B menos A. Não importa quão pequenininho seja esse intervalo, se eu escolher um N suficientemente grande, eu vou conseguir fazer com que essa quantidade 1 sobre N fique menor do que esse comprimento B menos A. E daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse comprimento 1 sobre N e vou transportar ele aqui para o meu zero. E vou começar a grudar em intervalinhos dessa forma. 2 sobre N, 3 sobre N, 4 sobre N. Então como esse tamanho, e eu posso fazer isso negativamente também, né? Menos 1 sobre N. Aqui o nosso desenho acabou sugestivo porque o A e o B estão à direita do zero, né? São números positivos nesse desenho, mas eles poderiam ser números negativos. O mesmo raciocínio se aplica. O que vai acontecer, então, é que como esse comprimento é menor do que 1 sobre N, uma hora eu vou entrar nesse intervalo, né? Essas frações da forma N sobre N vão entrar nesse intervalo I. E o ponto que eu estou procurando vai ser justamente esse aqui. Ele vai ser a intersecção do conjunto dos racionais com o intervalo I. Então vamos ver como é que a gente pode formalizar a ideia dessa demonstração. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é observar aqui se A é menor que B, isso por hipótese, né? Faz parte da definição de intervalo aberto. Em outras palavras, essa diferença B menos A é positiva. Então eu vou invocar aqui a propriedade ar-mediana dos números naturais no seguinte formato, aquele que me diz que vai existir um N natural, tal que 1 sobre N se encontra entre 0 e B menos A. Agora, como prometido, eu vou olhar para o conjunto de todas as frações da forma N sobre N. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou coletar todos os números inteiros, vou montar essas frações M sobre N e eu vou olhar para aquelas frações, ou seja, para aqueles quocientes da forma M sobre N, tais que M sobre N fica maior do que A. Quer dizer, o que quer dizer isso intuitivamente? Quer dizer que eu estou procurando esse pontinho verde aqui. E qual que é uma boa maneira, um candidato natural a ser esse pontinho verde? Bom, o que a gente pode dizer sobre esse ponto conjunto? A primeira coisa que a gente pode dizer é que ele é diferente de vazio. Por quê? Porque eu posso reescrever essa condição aqui, que define o meu conjunto, como N é um número natural, eu posso reescrever essa condição de maneira equivalente como M maior do que N A. Então, essa forma é menos clara geometricamente, mas ela é mais útil para a gente aplicar a teoria que a gente conhece. Por quê? Porque os números naturais, em particular, são números inteiros. Então, o que eu estou procurando aqui é pelo menos um número inteiro que seja maior do que N A. Mas, ó, N A é um certo número fixo, não sei nem se ele é positivo ou se ele é negativo, mas não importa, ele é um certo número fixo, e só dependeu aqui do intervalo I. Então, ele está fixo, e o que eu estou querendo é concluir que existe pelo menos um número inteiro que é maior do Q N A. Por que isso é verdade? Novamente, por causa da propriedade Arquimediana. Porque, afinal de contas, em particular, eu posso escolher um número natural, ter um grande, quanto eu queira. em particular, maior do que essa quantidade N A, seja lá quanto ela for. Além disso, pelo mesmo motivo, esse conjunto é limitado inferiormente. Ele é limitado inferiormente por quem? Por N A. N A é um número real. Novamente, pode ser negativo, mas o fato é que esse conjunto X, ele é limitado inferiormente. Então, pelo princípio da boa ordenação, e se aplica também aos números inteiros, a gente sabe que vai existir um certo M0, que é o mínimo desse conjunto X. Em outras palavras, M0 sobre N vai ser justamente a primeira fração dessa forma que vai estar aqui à direita do A. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse camarada, M0 sobre N, vai pertencer ao meu intervalo I. Essa primeira condição aqui, da esquerda, ela é fácil de verificar. A menor do que M0 sobre N. Por que vale isso? Porque o M0 é o mínimo do conjunto. Então, ele pertence ao X, né? O M0 pertence ao X, e pertencer ao X significa justamente que essa desigualdade é satisfeita. Agora, e esse lado direito, né? Esse lado direito, ele pode ser um pouquinho mais complicado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai demonstrar por absurdo que isso aí tem que fazer também. Ou melhor, vamos supor por absurdo que vale o contrário disso. Então, ao invés de M0 sobre N ser menor do que B, vamos supor que M0 sobre N é maior ou igual do que B. Se a gente fizer essa hipótese, o que vai acontecer? Se eu olho para M0 menos 1 sobre N, eu posso escrever isso da seguinte forma. M0 sobre N menos 1 sobre N. Bom, como eu estou supondo que M0 sobre N é maior ou igual do que B, esse cara aqui vai ficar maior ou igual do que B menos 1 sobre N. Poxa, mas 1 sobre N foi escolhido menor do que B menos A, menor estrito. Então, aqui eu consigo um maior estrito maior do que B menos B menos A. Esse aqui também é conhecido como A. Então, olha só o que eu estou falando. Eu estou falando que M0 menos 1 sobre N é maior do que A. Ou seja, em outras palavras, eu estou concluindo que M0 menos 1 pertence ao conjunto X e M0 menos 1 é menor estritamente do que M0, que é o mínimo do conjunto X. isso aqui claramente é uma contradição, né? Eu não posso ter um elemento no conjunto menor do que o mínimo desse conjunto pela própria definição de mínimo. Então, de fato, esse lado direito também tem que valer. Essa desigualdade vale e ela significa exatamente que M0 sobre N pertence a esse intervalo AB como eu queria demonstrar. Bom, Farah, uma pergunta que você pode estar se fazendo é por que a demonstração acabou aqui se a gente só demonstrou por enquanto que esse intervalo contém um número racional? Bom, na realidade, essa demonstração ela se aplica exatamente da mesma forma com alterações mínimas desde que a gente estabeleça o seguinte fato auxiliar que é o seguinte. Se eu pego um número racional R e um número irracional que se e multiplico um pelo outro eu obtenho um novo número irracional. Vamos ver por que isso é verdade. Vamos supor por contradição que esse Rx ele é na realidade um número racional. Então, significa que ele é da forma P sobre Q para alguns P e Q inteiros, por exemplo. E o importante é que então eu posso escrever Qx como P sobre Q R e esse R sendo racional o inverso dele também é racional. Quando eu multiplico por um racional resulta um novo racional. Então, essa expressão aqui do lado direito ela seria um número racional também contradizendo o fato de que nosso Qx lá no início ele era irracional. Então, a gente vê que se eu pego um número irracional e me explico por um racional eu novamente obtenho um número irracional. Agora, acontece que a gente já demonstrou a existência de pelo menos um número irracional. Que número irracional era esse? Era a raiz de 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa minha demonstração exatamente como está e eu vou fazer umas pequenas adaptações. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou trocar esse B menos A por B menos A sobre raiz de 2. Aqui está tudo certo porque a gente já viu que raiz de 2 é positivo. Então, esse lado direito é igualmente um número positivo e a propriedade de arquimediano me permite escolher um N satisfazendo isso da mesma forma. Agora aqui eu vou olhar para o seguinte conjunto. Eu vou olhar para o conjunto tais dos M inteiros tais que M sobre N fica maior do que A sobre raiz de 2 ou equivalentemente aqui no meu na minha observação M fica maior do que N A sobre raiz de 2. Bom, N A sobre raiz de 2 é um certo número fixado tão fixado quanto o N A era então a propriedade arquimediana novamente me garante que X é não vazio e novamente esse conjunto é limitado inferiormente só que dessa vez por N A sobre raiz de 2. muito bem então o princípio da boa ordem se aplica da mesma maneira a um conjunto de números inteiros não vazio e limitado inferiormente bem contra o mínimo M0 desse conjunto só que agora o que eu vou afirmar? Eu vou afirmar que quem está aqui entre A e B não é o M0 sobre N mas sim o M0 raiz de 2 sobre N e M0 raiz de 2 sobre N é um número irracional por causa disso aqui com R igual a M0 sobre N e Xi igual a raiz de 2 então eu só preciso concluir que está valendo essa desigualdade novamente o lado esquerdo ela segue da própria definição do conjunto X se eu passar aqui o raiz de 2 multiplicando eu vejo que M0 raiz de 2 sobre N de fato é maior do que A e eu vou supor por absurdo eu vou supor que o B é menor ou igual do que M0 raiz de 2 sobre N então quando eu monto essa expressão dessa vez o meu M0 sobre N se eu passo raiz de 2 dividindo fica maior do que B sobre raiz de 2 esse 1 sobre N foi escolhido aqui é menor do que B menos A dessa vez sobre raiz de 2 e eu concluo que o M0 menos 1 sobre N fica maior do que A sobre raiz de 2 que é exatamente a condição que define meu conjunto x grande então eu chego exatamente a mesma contradição imitando a estratégia de demonstração então na realidade os dois esses dois resultados eles são muito análogos a obtenção deles e a única coisa da qual o segundo resultado depende é da existência de pelo menos um número irracional na realidade existem muitos números irracionais muito mais do que existem racionais então essa é uma coisa interessante a gente tem essa noção de cardinalidade de conjuntos que seria a quantidade de elementos de um conjunto quando ele é infinito quando ele é infinito isso tem a ver com a existência de objeções entre eles e apesar de tanto os números racionais quanto os números irracionais serem densos em R nesse sentido de estarem presentes em qualquer intervalo aberto a gente pode demonstrar que os números racionais eles são de um infinito menor do que os números irracionais os números racionais eles são do mesmo tipo de infinito que os números naturais e os números irracionais são o mesmo tipo de infinito dos números reais e é um infinito maior do que o infinito dos números naturais